E aí, gente linda e bem arrumada, tudo bem? Voltei e hoje eu trago looks no provador e a lojinha escolhida, a loja Renner. Amo, gente, amo, amo, sou meio suspeita, né, de falar. E antes de tudo, queria mandar um beijão pra Verônica. Verônica, obrigada pelo carinho de coração. Gente, não sei nem como agradecer vocês. É tanta mensagem boa, sabe, que faz a gente ter vontade de fazer mais e mais vídeos. Muito obrigada de coração, tá? Verônica, beijo. Então, meninas, eu visitei a loja do Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro. Gente, tem tanta coisa legal, tanta coisa legal que eu tive que dividir o vídeo em duas partes. E essa daqui é a parte 1. Não perde, fica até o final. Gente, olha, não trouxe nada pra casa. Porém, senhor, mas eu tô passando por aqui, tá? Olha, pra quem não é inscrito ainda, por curtir esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. Assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo, aí você não perde nada, você não fica por fora, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bem, meninas, começando esse vídeo com esse look básico. Gente, dá pra ir pra qualquer lugar com esse look. Vou provar pra vocês. Vamos começar com esse cropped amarelo estampado lindo. Ele é da marca Blue Steel. Só queria que ele fosse um pouquinho mais comprido. Pra não ficar mostrando a barriga. Mas é um tecido gostosinho. É viscose com elastano nessa estampa com fundo amarelo. Se ajusta perfeitamente ao corpo, gente. Só pra ficar perfeito, tinha que ser maior. Essa calça, gente, jeans, eu amei. Que o cintinho é jeans também, tem um elástico. E tem dois botões de pressão. A parte de trás é com elástico, tem bolsos traseiros, elástico no punho. É estilo jogger. Nem tanto, né? Teria que pegar um númerozinho maior. Pra ela ficar um pouquinho mais frouxa, né? Com essas duas preguinhas na frente. Veste super bem. E é da marca Blue Steel também, gente. Ó, botou um tenizinho, fica lindo. Botou uma rasteirinha, fica lindo. Esfriou um pouquinho. Bota uma bota, uma jaqueta por cima. Dá pra ir pra qualquer lugar, gente. Com esse look. E aí, gostaram? Olha aí o valor. R$39,90. Eu usei o tamanho P. E a calça eu usei o tamanho R$38, R$139,90. Bem, meninas, próximo look. Trago outro look básico, né? Esse vai com sandália, vai com bota, vai com tenizinho branco. Fica lindo, gente. Vamos começar com essa blusinha preta. Com essa marcação abaixo do seio. É uma blusa ombro a ombro, ó. Dá pra usar assim. Ou pra cima. Eu preferi ir mostrando os ombros. Ela tem uma anga longa. Tem esse decote franzido na frente, assim, lindo. Gente, essa calça eu esqueci de ver o valor, gente. Eu vou procurar no site. Coloca aqui embaixo, tá? Pra vocês. Eu não acho que tem alguma outra parecida, tá? O bolso de trás é fake, bolso na lateral. Ele é estilo clochá. E, gente, amo peça que tem o cinto do mesmo tecido da peça. Amo, amo, amo. Acho que dá uma riqueza muito legal na peça. E veste super bem essa calça, gente. Eu esqueci de ver o preço, meninos. Desculpa. Mas vou botar ali no box de informações, tá bom? Se eu achar. E aí, gostaram do lookzinho básico? Básico, mais ou menos, né? Porque ele é lindo. Eu amei. Olha aí o valor da blusa. R$39,90. Eu usei o tamanho P. Agora vamos nesse look fresquíssimo. Que é mais ou menos do mesmo tom, né? As duas peças. Deixa eu começar com essa blusa cropped. Ela é tipo um tricôzinho, gente. Muito, muito gostosinha. Costa noa. Tem amarração nas costas. Dá uma ajeitadinha. Tem alça larga. Não pinica. Amei. É meia cor modelo. Olha aí. Fresquíssimo. Apesar de ser, né? Tricô, mas super fresco. É da marca Blue Steel e é 100% poliéster, gente. E essa bermudinha aí, né? Estilo clochar. Com a cintura toda em elástico. Dois botões frontais. Bolso traseiro, bolso na lateral. Não aperta a coxa. Ela é toda em sarja, gente. Eu não sei se no vídeo dá pra ver, mas ela é um tonzinho de rosa. Eu achei que ficou bem legal com esse cropped. Olha aí o detalhe mais de pertinho pra vocês verem. Tá vendo a textura? Muito gostosinho. E no site tem outras cores, tá, gente? Olha aí. 59,90. Eu usei o tamanho M. E essa bermudinha. 89,90. Eu usei o número 38. E agora vamos de macacão. Peça única. Amo! Amo! Essa praticidade que o macacão dá, gente. Macacão todo em jeans. Com esse babadinho na manga lindo. Esse jeans azul. Elástico na cintura. Decote em V que alonga, meninas. Olha a dica. Amei esse babadinho. Elástico na cintura. Com esse cinto faixa pra amarração. Bolsa estilo faca. Ele tem uma abertura nas costas que eu vou mostrar já já, gente. Eu adorei esse tom de azul. Não tem nada no punhozinho, né? Reto. Bolsa lateral. Ali eu vou tentar mostrar a parte de trás. O detalhe dele todo, né? O charmezinho todo é na parte de cima. Aí eu vou soltar pra vocês verem como é que fica. Não dá pra tirar porque é preso, olha. Mas é preso com um pontinho. Se você cortar, ele sai. Se você quiser usar sem. Amei esse jeans, gente. Olha aí. Esse botãozinho, eu tenho ódio. Esse botãozinho de trás, que eu não consigo fechar sozinha. Olha aí, ele tá R$199,90 e eu usei o tamanho P. Bem, vamos agora nesse look. Outro look básico, né? Nesse jeans aí. Sem rasgo, sem mancha, sem nada. Então, vamos começar com esse cropped. Esse cropped todo em ribana, com esse detalhe torcido no busto. Decote em V. É da marca Bluestil. E o tecido, gente, ele é viscose, polieste e elastano. E essa calça aqui, eu amei. É uma calça simples, na cintura alta, pregas. Mas esse detalhe do lencinho na cintura, fazendo as vezes do cinto, amei. Não tem bolso traseiro, bolso estilo faca. Essa calça, meninas, tá R$139,90, tá? Eu usei o tamanho R$38. É uma calça linda, mas o lenço fez total diferença, gente. É um look básico, né? Se não fosse o lencinho. Vou botar uma terceira peça agora, que eu sou a rainha da terceira peça. Adoro. Olha aí. É um kimono que você pode usar nos dias quentes, né? É um kimono quadrado, com esse detalhezinho aí em crochê rosa na manga. Lindo, gente. É fresquinho, tá? Você pode usar sem medo em dias quentes. Terceira peça dá um up no visual, né? Você bota um lookzinho simples. Como esse, botou uma terceira peça. Muda completamente, gente. Olha aí o detalhe mais de perto. Esse gostezinho rosa. Olha aí a estampa do fundo verde. Lindo, lindo. Esse kimono aí é tamanho único, meninas. O look todo é blue steel. Olha aí. R$ 139,90 é tamanho único. E o cropped, olha aí o tecidinho mais de perto, também da blue steel. R$ 59,90 eu usei o tamanho P. Próximo look. Gente, eu amei esse cropped. Foi a peça que eu mais amei no vídeo todo. Com essa estampa em poá. Manga curta. Decote quadrado. Dá pra usar ombra a ombra, ó. Ou pra cima. Lindo com esse corpo em elastex. O corpo todo do cropped é elastex. Da marca blue steel também, tá? O tecido dele é viscose com elastano. E essa calça, gente? Pantalona. Com esse detalhe aí na amarração. Que eu fiquei lindo. Eu fiquei apaixonada também. Toda preta. No site tem outras cores, tá meninas? Olha aí. O material da calça é viscose, elastano e poliéster. Não tem bolso. Elástico na cintura. A calça eu achei bonita, mas o cropped eu achei a perfeição. E porra, que nunca sai da moda, né gente? Lindo, lindo cropped. Olha aí, mais pertinho pra vocês. 89,90. Eu usei o tamanho P, meninas. E a calça pantalona. Olha aí o tecidinho mais de perto. Olha só que amarração linda. Detalhe lindo da peça. Olha aí o valor. 119,90. Eu usei o tamanho P. Bem, meninas. Agora vamos de total black. Um cropped e uma calça pantalona. Olha aí o detalhe. A calça, meninas. Eu não sei se eu teria coragem de usar, não. Ela é toda em tule, transparente, né? Tem esse shortinho aí de forro. Ela não tem abertura, não tem zíper, não tem nada, tá? É elástico na cintura. Com essa fenda aí, lateral. A fenda é a única coisa que eu gostei. Mas a calça eu não sei se eu usaria, não, tá? A calça, ela é toda em poliéster. E o forro é viscose com elastano. Eu achei bonita, mas acho que eu não teria coragem de usar. E aí, meninas. Usaria? Agora o detalhe do cropped. Ele é todo em cetim, franzido na altura do busto. Tem essa faixa reta, né? Abaixo do busto. A alcinha tem regulagem. Tá? O look todo da marca Just Be. Olha aí a altura do shortinho, né? Do forro. O top eu usaria. A calça eu acho que não. Olha aí. O top, R$79,90. Eu usei o tamanho M. E a calça que eu acho que eu não usaria, R$119,90. Olha aí, meninas. Mantive o top, tá? Só troquei a parte de baixo. Coloquei uma calça jogger preta. Com bolso cargo. Elástico na cintura. Cordão pra amarração, gente. Olha aí, tem o bolso na lateral, né? O detalhe do cordão da amarração que é lindinho. Eu adoro quando vem detalhezinho assim. Olha aí, de pertinho. Ela é toda preta. Tem bolso cargo. Olha aí. Tem elástico na barra também, tá, gente? O tecido é de poliéster e elastano. Olha aí. Elástico na barra. Vou mostrar o tecido mais pertinho. É em animal print. Preto. Com brilhozinho. No vídeo, eu acho que não tá dando pra ver. Mas é como se fosse um cetim. Mas não é cetim. É poliéster com elastano. Da marca Just Be. E seria R$119,90. Eu usei o tamanho M. Meninas, mantive o mesmo top, tá? Só coloquei uma terceira peça, né? Esse colete é alongado. Em alfaiataria. Com bolsas. Forro. Todo forrado. Sem fechamento. Ele é da marca Just Be. Eu não sei se eu usaria esse colete com a calça, né? Mas... Vou ter aí só pra vocês verem. Olha aí o tecido mais perto. Ele é de poliéster, tá, gente? O forro. E por fora também. É uma peça curinha. Necessário ter na roda-roupa. E essa calça... Bem parecida com aquela outra. Só que essa é toda em lurex. Transparente também. Com esse shortinho em forro. Não ter fechamento, tá, meninas? É elástico. Eu achei o shortinho mega curto. Então eu não usaria a meia fenda. A fenda achei show de bola. Tem bastante brilho a calça, tá, meninas? Uma calça pantalona em lurex. Uma calça que eu não usaria. Aquela outra eu fiquei na dúvida. Mas essa com certeza não. Porque eu achei o shortinho mega curto. Fica parecendo a popa do bumbum. Olha aí o tecido mais perto. Tem bastante brilho. E aí, eu usaria? Olha aí o colete. R$159,90. Eu usei o tamanho P. E a calça? R$119,90. Também no tamanho P. Então foi isso. E aí, gostaram? Mandei bem? É muito look, né, gente? Deixa aqui nos comentários o look que vocês curtiram mais. E não esquece que tem a parte 2, tá? Que eu devo postar amanhã. E nos próximos dias eu vou colocar. Tá bom? Então não perde que tem muita coisa boa vindo por aí. Tá bom? Um beijo.